Pode votar em iluminação pública, mas se não tiver renda dentro da casa das pessoas, não adianta absolutamente nada. E para você ter renda, você precisa se formar, você precisa entrar em uma universidade, você precisa ter escolas boas, mas acima de qualquer coisa, você precisa ler. Por isso hoje nós colocamos aqui como uma medida importante, é colocar algo que é legado para as periferias da cidade, que o pobre tem acesso ao livro e a gostar de ler. Não existem bibliotecas públicas em nenhum bairro da nossa periferia de Belém. Alguns dizem lá em Coracim, mas quem conhece Coracim sabe que Coracim tem centro e tem periferia, e não está na periferia de Coracim. Então nós queremos mudar profundamente o nosso bairro, porque o bairro tem uma universidade. Se você entra dentro da universidade, ela é mais arborizada. Se você entra dentro da universidade, a renda é maior. Se você entra dentro da universidade, as pessoas que estão lá dentro são mais respeitadas, enquanto aquele muro separa um outro mundo, que é o mundo do desrespeito, da falta de saúde, da falta de educação, da falta de segurança. Então nós já temos um exemplo da universidade para olhar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos lutar pela leitura para que ela seja uma cultura popular. E precisamos lutar para que a educação seja um veículo para isso. Então eu quero aproveitar a minha fala aqui também, para lembrar a todos que essa aqui é a escola mais nova do bairro do Guamá. Conquistada através de luta. Porém, vocês podem olhar lá para cima. Sabe por que aquilo está desse modo? Porque simplesmente o Corpo de Bombeiros condenou a afiação elétrica da nossa escola. Porque quando fizeram, alguém botou um fio com uma bitola menor para economizar e corríamos o risco de incêndio aqui. Então eu gostaria de chamar a atenção dos moradores do bairro para a luta das nossas escolas públicas também. Então eu gostaria de chamar a atenção dos moradores do bairro para a luta das nossas escolas públicas.